Oi, Flo! Esse é meu mundo, eu espero que você goste. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa e o vídeo de hoje é o terceiro dia de quarentena. E o que estamos fazendo? Já são meio-dia e 28. Eu acabei de postar aqui para vocês. O vídeo do primeiro dia da quarentena. Já estou aqui editando o vlog de ontem, do segundo dia. E estou também, ó, fazendo o crochê. É, minha filha, nada para fazer, a gente arruma o que fazer. Estou aqui, ali tem roupa para guardar, ali tem outra coisinha de crochê que eu já fiz. E ali, ó, tem esse conjuntinho de cachepô de fio de malha. Então, deixa eu continuar aqui editando o vídeo para vocês. E já, já eu volto para dizer o que a gente está fazendo. Tentando editar o vídeo para vocês, mas olha só, meu computador está péssimo. Já são duas, duas da tarde. E eu ainda não consegui terminar de editar o vídeo. E olha só, eu terminei aquele que eu estava fazendo, para ficar do tamanho desse. E aí, eu tentei fazer essa florzinha. Olha só como ficou linda. E vou fazer agora a porta guardanapo desse suplá. Já são quatro, vai dar quatro e quinze. E eu vou guardar essa roupa também. E aí, ó. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E olha só, já tirei do meu quarto criado mudo, eu e minha mãe a gente já lixou, já limpou e agora eu vou pintar e depois fica faltando o puff, aquele banquinho e uma caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E olha só, no sábado, Caio tá estudando. Tá estudando o quê? Biologia celular e genética. Muito bem. Muito bem. E aí vocês que pedem pra ver os resumos da tela de sala. E por aqui, olha só, já pintei o meu criado mudo. Pintei também a frente da gaveta e o puxador. Agora é só esperar secar e colocar lá no meu quarto. Então, gente, é isso pra um sábado. Já, já eu mostro mais. Camila? Que? Tá fazendo o quê? Tá gravando? E olha só, terminei de pintar, ficou lindo, mas a tinta acabou. Então, só deu pra pintar aí o criado mudo mesmo. E o puffzinho esse daqui, ó. Só agora quando a gente puder sair de casa. Mas eu gostei muito. Eu achei que não ia ficar legal com o preto. Mas eu gostei. E aí? Deixem nos comentários se vocês gostaram. E olha só, pra encerrar essa noite de sábado. Vamos comer um sanduíche. Vamos comer um sanduíche. E tomar uma coquita. O que é que você quer, menininha? Quer um sanduíche, é? Eu não consigo comer. Eu não consigo comer. Porque a xixi tem a sua razão. E como eu não consigo comer tudo... Devido com a mamis. Que a Eliane tá ali traçando dela. Eita, já? Sua boca nem tá suja. Que a gente paga na boca. Eita, já? Jão, tudo bem. Eu já toquei muito. Vamos comer também. Amém.